O que é a facite plantar? A facite plantar é uma degeneração ali, como eu falei para vocês, a gente caminha muito e o impacto na região da fáscia plantar, onde ela prende no osso calcânio, cada passada é um impacto na região e uma tração, existe um ligamento ali que é a fáscia plantar que fica fazendo tração no osso do calcanhar e acaba provocando um processo ali degenerativo, começa a arrancar e tentar reparar e aí forma aquele esporão, que na verdade o esporão, esse que tem embaixo do pé, ele é secundário a facite plantar. Observem isso que ele está falando, que esporão não é igual a facite, tem uma relação, 50% dos casos pode ter, mas não é exatamente a mesma coisa. Exatamente, você pode ter o esporão e não ter facite plantar, pode ter facite plantar e não ter esporão. Por que o esporão tem toda essa culpa aí de dor no pé? Porque até um tempo atrás, a gente não tinha exame de imagem sofisticado, não tinha ecografia, ressonância magnética, a gente só tinha radiografia e aí o paciente tinha dor no pé. Faz o raio-x, que era o único exame que tinha disponível, estava lá o esporão, que o problema é o esporão. Hoje, com exames mais sofisticados, a gente já sabe que a imensa maioria dos pacientes, o problema não é no esporão, é a facia plantar, que é um problema de tração naquela região. Mas é importante a gente diferenciar o esporão que tem na parte debaixo do osco calcanhar do esporão que tem atrás. O esporão que tem para trás, ali onde tem o tendão de Aquiles, este é um problema. E muitas vezes a gente precisa ir lá operar e tirar ele, porque ele faz atrito no calçado e o paciente não consegue vestir um calçado fechado por causa do tal de esporão. Mas é o esporão que tem para trás, não para baixo. É, ele está falando, então, o pessoal que se liga aí, está falando da facia de plantar que é embaixo, juntar o calcanhar embaixo, e que às vezes tem essa imagem do esporão. E aí tem a... O pessoal não é para ir lá embaixo e tirar aquilo ali, não adianta. Isso aí já está comprovadamente é uma coisa que não funciona. As pessoas já viram para operar. Não, calma. Mas não é o de cima, né? O de cima atrita contra o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo, e ali realmente, às vezes, é cirúrgico e não tem jeito, né?